MENFIS O cara com o goleiro, volta com ele Duas finalizações para cada lado, os times chegaram pouco aos gols adversários Ramon, Matheusinho recuperou, Memphis domina, gira Bidu, Ranieri, Memphis Tentou o drible, Matheusinho com ele Bola recuperada pelo Corinthians, que tenta sair rápido no contratar Totalmente descoberto, Félix Torres com liberdade E esse lançamento para o Pitales Magna MENFIS, 43 minutos do primeiro tempo, partiu para a bola, pé direito nela Muito mais bem armado para não permitir que o atacante domine E aí a Bahia fechando a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Vasco décimo com 40 MENFIS, olha o contra-ataque do Corinthians, disparou o coronado na esquerda Memphis vai carregando, tentou escapar, foi atropelado Chegamos a 4 minutos do segundo tempo em Cuiabá Tales Magno, Matheus Bidu pediu a devolução Depay não dominou A bola desviou, tirou bidon, completou Memphis Aí ela ficou para o Corinthians, Charles Para o Memphis Dançando no ritmo das canções corintianas Armado um pouco mais alto, faz o jogo também ficar amoroso Mas obviamente que você pode... Paulo, mas é um jogador que perimece, pinta no segundo tempo Agora, Bruno Alves na marcação, toque para o Depay Armado sem falta, segunda arbitragem Garro, Memphis, limpa bem o lance, faz o toque bonito por elevação Sidu aqui na esquerda, Matheus Alexandre fica em dúvida Bola rolada para o Depay, tentou a devolução Campo de ataque, valoriza a posse Espera o tempo passar, guarda o apito final do árbitro Para conquistar uma vitória Sidu, torcedor corintiano solta a voz em Cuiabá Depay A mídia é um ano de novo Novo ao Partido Político A quem se acha que é bom Eu vivo ao Partido Político Eu canto a capitão Eu canto a gente Obrigado Obrigado